Hoje pessoal vamos então continuar aqui a gameplay aqui de Sonic 3D aqui para a Sega Saturn aqui no Mystic Ruins hoje o nível que eu disse com uma das melhores músicas parece Anya brutal mesmo um dos melhores jogos aqui de Sonic para a Sega Saturn praticamente até pouco acho que foi este só acho que o Sonic R não é considerado um bom Sonic penso eu e há quem considere mas eu não acho que é ummmys yeah baby time to papa lá vamos nós aqui a apanhar estes anéis todos vim carai ir para ter suicídio Exatamente, cá vou apanhar os pintainhos todos. Ai caramba, já foi-se Manel. Dá força os pintainhos. E o K paga antes de perder os aneis todos. Pá, os pintainhos, falta um pintainho, está ali o pintainho. Eu quero apanhar o pintainho. Olha! Música Música E aí Nós aqui houve NEMs Quase, proceed, my friends Let's go Woo, man What the fuck, man Ei, meu Eu não tenho anéis que chegue Ai, meu Ei, há aqui qualquer coisa que não está... Ai, não é para este lado, esquece Esquece, fiz asneira Tan, 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 tan... Vamos lá aqui pessoal, temos que apanhar aqui os periguitos, apanharmos os periguitos Opá, já não vai dar para ir ao secret bonus point 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 Por causa de... Opá, eu falhei ali nos anéis, preciso de uma de cinquenta Lá fostes, mas não, já não dá para apanhar Aqui os efeitos de nuveleiros brutais, man Os jogos O jogo Não, não, forró Oh oh Expans Espano Oh 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 Ui, balance... Ui, ui, ui. Oh, caraca, estou num sito certo. Olha, eu já tenho 50 aneis! Eu que já ia cometer o subicídio do coletivo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Andá lá, Tales. Vamos fazer o secreto do Binance Pint, Pint, Pint! . . . . . . . . . Estava ali a conduzir meio bilba, mas... Let the gold giz up! Send brains to the final countdown! Oi, 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 oi! Estava a dormir, meu! Yes! Let's go, baby! A conduzir parece um bêbado! Sempre o K-Game! Yes! And the cow's emerald is mine! Pessoal, o jogo é brutal! Eu recomendo a toda a gente jogar este jogo! Quem tem a Sega Saturn é muito bom mesmo! Eu adoro Sonic Dead! Um dos jogos mais espetaculares para a Sega Saturn! Ou Sega Saturn! O ecrado de loading aqui é para ser fundamental sempre! Estamos a jogar numa consola de 32 bytes! E os bytes estão nos bytes! E vamos lá! Uma consola já com mais de... 20 anos, pessoal! Ei, carai! O que é que eu fiz aqui, meus amigos? Os pinguins! Ei, ei! Eu agora tenho que começar o nível todo! What the fuck, man! Eu é que também sou um bocado... Tardado! Ei, ei! Eu soltei para ali! Só entrar aqui, cara! Tarde, diz. Tarde. Ruda. Oh, meu Deus! Tarde, saiba! Tarde, saiba! Tarde, saiba! Tarde, saiba! Tarde! Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri Sónico, ficaste ali empancado. Aqui com esta cena de fogo nós podemos passar por fogo. Eu tenho que partir isto. E aí carai, isto aqui. E aí moço, seu parro ali, moço, já foste, Maria. Isto aqui a conduzir é como tivesse a conduzir um bêbado, mas... Ei, o que é que eu fui fazer? Suicídio coletivo. Tá, não atras aí. Os níveis começam a ficar maiores, para nível, para nível. Aqui vocês já viram que está a apanharmos mais um nívelzinho. E aí esqueci-me de apanhar aquilo. Poxa, olha, paciência, já a força, mano. Agora não dá para vir atrás. Até dá, mas... E aí, o que é que eu disse agora? Manda-me-a para cá a mim mesmo. Eu perdi ali a cena. Ah, e aí carai. Para conduzir aqui o Sonic parece bêbado. Oh, oh, oh. Oi. Isso. Isso. Já a força, mano. Olha, mas isto aqui, pinta-o-mão-se, e aí. Para que é que o Kimi quer, não vai lá? Im-ja, maína. E aí? 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 Secret bonus point. Vou apanhar aqui o Movitation. E aí? O que é que eu fiz as neiras, meus amigos? As as neiras do Kappa Games. E o Movitation. Vamos lá, põe-nos ali ao Tails. Tom. E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ui, manau. Olha, falta um pintainho. Onde é que está o pintainho? Ui, ah, está ali. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau.